Eu quero saber... Eu quero saber... Quem é que transa? Quem transa nessa porra? Quem é que não quer carrot no bando depois desse episódio? Produção, roda a vinheta! Muito obrigado, queridos Albusete! Aê, galera do Albu! Vamos ver se é com vocês, é, o arco de zool vai caminhando com um monte de cabeçada de roof lá naquele toro. Produção, produção pegou o fofinho com essas merda aí, galera. Olha o gomogomo, olha o mês acabando e o gomogomo aqui, hein? Daqui a pouco ele vai assumir do cenário e estará nas mãos de um felizardo, ou uma felizarda, é. Participem lá do sorteio que está acontecendo na fanpage do Albu no Facebook. Aaaaaand... Vamos bater uns mil likes nesse vídeo? Conto com o fandom de One Piece, então deixem o seu like e assinem o canal. Pro desespero do Sop no começo do episódio, a Wanda diz pra eles seguirem em uma certa direção que lá eles vão achar o cadáver do amigo deles. Meu irmão, é óbvio que é o Brook isso daí, e como a Robin falou, pode ser um blefe ali da Wanda pra desestabilizar o grupo, então tem que averiguar isso aí. Carrot, então, dá um pulo até a lua pra ver onde o Brook tá ali em zoo e ela localiza o cara na floresta da baleia, tá tendo treta lá. Vé, sério, a habilidade física dos vinks é muito alta. Tão alta quanto esse pulo do caralho de Carrot, mas a gente tem que lembrar que ela é uma mink coelho, então ela deve ter um plus aí de vantagem nesse pulo. Enquanto isso, tá treta lá acontecendo na floresta da baleia, tá lá o Roof dando cabeçada com o mink touro e o mink gorila vendo tudinho. Depois de um monte de porrada entre eles dois, Wanda e Carrot surgem pra separar. O melhor é que o touro para com um pedaço de pano vermelho e o gorila com uma banana, qual foi, velho? E depois ainda rola um encontro com o Beppo e o resto do bando do LoL. Voltando pro grupo de LoL e Zoro, todos começam a perceber que Zoro foi invadida há pelo menos uma ou duas semanas aí. A gente vê que tem prédios desmoronados, marcas de garras, etc. Uma grande pegada redonda, então provavelmente foi Jô Soares que invadiu, não sacanagem. E ao observar essa pegada redonda gigante, o Sof fica ainda mais temeroso com o que pode ter acontecido com o Sanji. Mas se liguem na confiança que o Zoro tem pelo seu companheiro de bando, dizendo que com certeza tá todo mundo bem porque eles estavam com sobrancelhas enroladas. Enquanto isso, a humanidade caminha continuando com essa merda de Zoro vs Sanji. Mas enfim, no final a Wanda revela que Zoro foi invadida por um tal de Jack. E ela começa a chorar só em pensar. Jack que viu as transmissões de Punk Hazard, lembram? E que foi lá libertar o Doflamingo. Ou pelo menos tentar. O cara esteve em Zou e a merda toda já aconteceu. Agora a gente só vai saber o que foi que rolou. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do All Blue. E deixem suas opiniões sobre o episódio 754 de One Piece aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos.